Raul Gil, Faustão... Vai chegar lá, viu? Vamos lá, faz saber aí, tá? Puxa aí, puxa! Ai, samba, vim... Tudo sabe? Tudo sabe? Ídalo! Acho que ia esconder! É assim, Zair! Vamos sair, pra colocar Não quem sabe até dançar A brilhada, a lua linda vai clarear Tomar o chão, dialogar O que tem que se liberar Você vive, se vê o olhar só faltar Vai, Zair! Vai! Canta agora! Vai! Posso falar noção? É isso aí, né? Eu esperei tanto por esse momento O meu coração é um acidente, um reto Mas se graçou E agora quer falar Vai lá, Zair! Vamos lá! Eu esperei, 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 eu pa' ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu digo que é Beija, beija, beija minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não Beija, beija minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não E aí, Zair! E aí, Zair! E aí, Zair! É! É! Olha só o que é a mesa Baixinha, 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 baixinha Baixinha! Assim, ó! Eu esperei, 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 eu pa' ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei, 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 eu pa' ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Beija, beija minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não Amor! Beija, beija minhas mãos Amor, seu bebê! Amor! Beija, beija minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não Amor! Beija, beija minhas mãos Somando sem saber se vai dizer sim ou não Valeu, Ítalo! Valeu, Zair! É desenrolada, viu? É desenrolada Tira, 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 tira Você é muito lindo Gente, ó Valeu, valeu Podemos ir embora, podemos ir embora, podemos ir embora Infelizmente nós não podemos demorar hoje porque tem outro compromisso Se não...